Oi pessoal, então eu vou fazer um bacalhão assim fresquinho já, temperei com alho e um pouco desse tempero aqui e tem aqui cebola, aqui dentro tem brinjela e pimentos de várias cores, estou aqui com o Joshua e olhe, então é bem fácil, primeiro vai um pouco de olhe no fundo, só mesmo só para molhar um pouco o fundo né, para o peixe não colar, depois eu vou pôr o peixe, pessoal, lavei a minha mão, como vocês podem ver, e esses pimentos aqui eu costumo congelar, então utilizar diferentes cores para o caso do gosto, tá? Isso aqui é brinjela, que eu já lavei, cortei, congelei para não estragar, tá? E a brinjela, tu podes fazer os legumes todos né, podes fazer a parte e fritar só o bacalhau, e depois põe assim por cima do bacalhau, mas também podes fazer assim, eu prefiro assim, desse jeito. Depois vai a cebola, tenho aqui pimento em pó, pimento vermelho, mas isso é opcional, tá pessoal, não é preciso você pôr também pimento, se quiseres põe, se não, deixa assim. Juntei também um pouco de caldo de galinha, mas tem que ter cuidado para não salgar, porque já foi aquele outro tempero, e um bocadinho de sal no alho, e agora eu vou pôr um bocadinho mais de óleo, e vou pôr só um pouquinho d'água, só para ajudar na fervura, agora ele amarrei aqui nas costas, a maneira rolana, tenho aqui essas plantinhas novas que eu quero pôr, outras estão aí, pôr no outro vaso para enfeitar aqui na sala, e vou ver se vou conseguir mesmo trabalhar, né? E aí, Jojo, Jojo, as marcações erradas com a mamãe, e aí, Jojo, do que deixa a mamãe, mas ele tá bem seguro, tá pessoal, não é preciso as titias aí se preocuparem, ele tá bem seguro, e é assim que eu também cresci, tá? Agora vamos, vamos trabalhar! Tchau, tchau, tchau! Pessoal, esse vaso aqui é muito pequeno, então vou tentar procurar um vaso maior, mas por enquanto fica assim, e essa planta aqui eu tô a ver qual é o vaso que eu vou usar, porque não tem um vaso que vai dar para chegar, mais ou menos desse tamanho aqui, vou ver, e depois eu mostro para vocês o resultado final. Tá, pessoal, aqui eu vou fazer um safogadozinho, tem óleo, um bocadinho de cebola só mesmo, olha, bem bocado, aqui tem um espinafre já lavei, e deixei na água, assim, água bem quente, e é que vou juntar aqui. Começando para refogar, vou pôr um pouco de alho em pó, um bocado só mesmo, e esse tempero aqui, se não gostar de tempero artificial, então use sal, tá? Vou deixar refogar bem, e aqui já tá o bacalhau pronto, e na outra panela aqui ao lado da fazer a batata. Olá! Olá! Ok, pessoal, olha, acabamos de cozinhar, jantamos, mas o Tio Xoxo mesmo tá filhinho da mamãe, tá aqui comigo, tá dormindo. E estamos aqui até 43, um tempinho, os meninos estão a jogar, e eu vou pôr um jovem daqui a pouco a dormir. Vocês podem ouvir a máquina de lavar a louça, não adianta lavar, depois eu vou mostrar para vocês, arrumei rapidamente aqui, já não deu para mostrar para vocês no dia de hoje, porque o Joshua estava bem coladinho na mamãe, então, mas muitas estavam aqui, como, né, vira de mãe, todo mundo sabe como é que é, nem sempre o teu plano vai de acordo com o que você tinha em mente, né? Então, foi esse dia, o marido e as crianças já estão lá em cima, já o marido ajudou um pouco aqui embaixo. Ok, pessoal, a cozinha tá assim, toda arrumada, tá? Aqui eu tenho essa bandeja aqui, que todas as noites, né, uma dica para as mães com bebê, ferver a água e pôr assim, numa garrafa térmica, levar o leite e os bebeirões assim, bem limpinho já, tá? E eu levo também um garfinho para poder, assim, misturar, pode levar também uma colher, mas eu acho o garfo mais fácil. Para facilitar a vida, para não estar aqui, ter que descer e subir toda hora, ou tem que ter uma máquina própria de aquecer o leite, ou sei lá. Para quem gosta desse tipo de coisa, mas eu gosto mesmo assim, desse jeito, então, fica a dica. A outra parte da sala tá assim, também toda arrumada, né? E aqui também já tá arrumada, olha, baixamos esse bercinho do Joshua que fica aqui, porque ele já tá começando a tentar levantar dentro do berço, já imaginam, né? Só tem seis meses, o estendão tá aqui, amanhã é outro dia, podemos sempre dobrar a roupa. Tem dias que não dá para fazer tudo, então a gente deixa para o dia seguinte, né? Aqui tá uma plantinha. Eu esqueci de mostrar para vocês a outra planta na cozinha, deixa eu mostrar. Coloquei assim mesmo com a terra e as pedrinhas, essas pedrinhas tirei mesmo lá do meu quintal, para dar um assim, um efeitozinho assim, eu gostaria que fossem brancas, mas pronto, fica assim por enquanto. Não sei se vou mudar. E a outra planta tá aí, né? As duas, coloquei também num vaso, assim. Por cima, coloquei pedra. Pessoal, não olhe para mim, estou toda descabelada. Vida demais, vida real aqui no canal. Para hoje é tudo. Vou parar aqui e vou dormir, para amanhã acordar bem fresquinha, porque já sou quase 23 horas. O dia começa sempre às 5 horas, então vou tentar dormir e mostrar para vocês, para poder mostrar para vocês o dia da manhã, tá? Ok? Beijo, até amanhã de manhã. 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 Beijo, até amanhã de manhã de manhã. Beijo, até amanhã de manhã de manhã de manhã. Vou ter que passar só um aspirador rápido aqui nos tapetes E passar um pano assim bem rápido Ontem já tentei tirar o pó, mas mesmo assim as mesas já sujaram Então vamos lá 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 Vamos lá